salve galera sejam todos bem-vindos ao canal edilandrade se você assim como eu gosto de pegar estrada circular pelas rodovias brasileiras especialmente para a região nordeste esse vídeo é para você te convido a vir comigo nessa esse vídeo cheio de informações e dicas que vão certamente lhe ajudar no planejamento para uma viagem mais segura é inclusive se você quiser visitar o canal edilandrade lá dentro você já vai encontrar muito material bacana rotas para vários lugares do do nordeste né mas eu tô produzindo material novo inclusive esse vídeo é para anunciar para avisar para vocês que vão viajar agora esse fim de ano que eu tô produzindo material interessante e que vocês certamente vão gostar muito é considerando a sua saída aqui para se muita gente me pede rota para cá para as capitais né então não necessariamente nessa ordem aqui não coloquei na ordem da formatação aqui mas ela Natal João Pessoa Recife Maceió Aracaju Salvador então se você tem viagem marcada tá se organizando para viajar para para uma dessas capitais ou para as cidades vizinhas aqui como é Porto de Galinhas Guarajuba Maragogi essa região todo esse litoral aqui ó eu tô preparando um vídeo bacana um vídeo vídeo bacana que certamente vai vai lhe ajudar e a ideia é a seguinte é saindo daqui ó de Brasília indo para qualquer ponto desse litoral aqui de lá de Natal até Salvador a rota é a mesma pessoal até Morro do Chapéu então o que que acontece é eu sempre aviso para o pessoal sempre recomendo o pessoal programar uma dormida nessa região Morro do Chapéu Jacobina é assim é onde o pessoal consegue chegar saindo cedo de Brasília né então que que eu tô que que eu vou fazer tô preparando um vídeo vou fazer um vídeo em duas partes a primeira parte essa padrão Brasília até Morro do Chapéu mas nós vamos detalhar detalhar mesmo curvas buracos os quebra-molas você vai sair com o roteiro muito bem preparado e atualizado daqui até Morro do Chapéu vai ser o vídeo 1 o vídeo 2 pessoal aí vocês vão escolher aliás eu vou fazer um vídeo para cada lugar mas a ordem é da da produção desse vídeo vai ser de acordo com os pedidos que que vierem eu fiz um agora recente para João Pessoa vamos ver aqui aqui ó João Pessoa parte 1 e parte 2 né ele tem a parte 1 e a parte 2 e e eu vou o próximo que eu vou finalizar o primeiro na fila aqui é para Maceió então João Pessoa já tá postado no canal tá lá vocês podem acessar e o próximo vídeo vai ser para Maceió a partir daí é de de acordo com os pedidos que forem chegando então se você vai viajar para o litoral do Nordeste de carro partindo principalmente aqui do Centro-Oeste ou da região Norte que passa aqui pelo Centro-Oeste eu posso te ajudar nisso aí fica atento ao canal inclusive se puder já dá um clique aí ó se inscreva no canal ajuda a gente compartilha esse material com algum amigo algum colega familiar que for viajar tá certamente vai ser útil para ele também e é vocês já podem pedir rota vocês podem pedir para mim manda no e-mail aqui ó edilho.andrade arroba gmail.com fala onde você está para onde você quer ir que a gente pensa junto e se esse material for útil você quiser contribuir com o canal é ajuda pode ser feita através do e-mail viu a chave minha chave pix é o e-mail até porque isso dá um certo trabalho a gente produzir esse tipo de conteúdo e olha só o conteúdo que você vai ter acesso aqui essa rota aqui eu finalizei ela tá pronta ela tá pronta inclusive com um layout um pouquinho diferente das que eu enviei até hoje de amanhã eu enviei no layout anterior tô atualizando aqui mudando a cara um pouco atualizei algumas coisinhas nada que impacte quem já recebeu pode manter a sua rota essa aqui não muda praticamente nada tá ok então se você vai viajar para o Nordeste e quer uma rota nesse esquema aqui olha é sabendo por onde vai sabendo a rodovia que você tá rodando aonde você está próximo destino que tipo de estrutura você encontra lá lá eu tenho estrutura para abastecer para dormir para comer tenho quantos quilômetros eu tô daqui até lá 33 nesse caso aqui né então você sai com uma tabela dessa em mãos um pdf pronto aí no seu whatsapp de forma que se seu gps bugar perder totalmente só com essa tabela você consegue chegar no seu destino e além dessa tabela envio várias outras informações que vão no corpo do e-mail né então são muitas informações que que eu envio junto com a tabela então se você quer receber esse material você pode fazer sua solicitação aqui pelo e-mail edilho.andrade arroba gmail.com que a gente o que eu tiver pronto ele encaminha e o que eu não tiver a gente pensa junto pesquisa levanta e e monta a sua rota então pessoal esse vídeo aqui é curto ele não vai acrescentar nada para vocês mas é só avisando que a gente já tem rota pronta para João Pessoa atualizadinha e no próximo vídeo que eu devo fazer amanhã ou no sábado nós vamos aí sim nós vamos tratar dessa dessa saga que Brasília Capim Grosso ou Brasília Morro do Chapéu que é Bahia e de Morro do Chapéu é você vai falar para onde vai e eu vou produzindo os vídeos à medida que os pedidos forem chegando então eu vou atualizar depois para Natal João Pessoa já está pronto já está pronto é Recife Maceió Aracaju Salvador e depois eu vou atuar nas rotas menores aqui menores não para as cidades menores como Guarajuba Porto de Galinhas Praia do Forte Porto Seguro Ilhéus pessoal me pede roda para tudo tudo quanto é lugar eu vou atendendo na medida que eu posso então é se você gostou do conteúdo considere se inscrever no nosso canal né ele é só dar um clique aí de uma navegada lá tem muito material de viagem lá dentro e material diverso né eu registro de tudo de tudo um pouco por onde eu vou andando eu vou registrando algumas coisinhas né mas o foco mesmo se eu pudesse era produzir só material de viagem olha aí ó rotas e Fortaleza Nordeste Salvador Maceió tem tem rota para para um bocado de lugar mas essas daqui uma outra tá com uma defasagem de informação então se você vai viajar você me manda o e-mail me manda o e-mail que eu que eu que eu que eu lhe respondo já com esse material anexo tá bom o e-mail é esse aqui edilho.andrade arroba gmail.com tudo bem então pessoal o vídeo de hoje era era só essa prévia aqui mesmo material vou produzir esse fim de semana esse eu posto no sábado a primeira parte aí e no fim de semana eu vou fazer completar a primeira parte concluir a primeira parte vou fazer Maceió e aí a partir daí eu vou continuar atendendo conforme os pedidos forem chegando tudo bem então é isso pessoal muito obrigado aí pela companhia e esse é o canal Edilho Andrade se você assim como eu gosta de de pegar a estrada esse vídeo foi feito especialmente para você tá ok é comenta aí de onde você tá vendo esse vídeo para onde você já viajou se você viajou esses dias fala por onde foi fala como é que tá a estrada aos colegas que viajaram e recentemente dá um repórter aqui fala pra gente como é que foi sua viagem como é que tá a estrada tudo bem então esse é o canal Edilho Andrade trabalhando fazendo o que gosta para os seus amigos e agentes fechou tamo junto galera forte abraço até o próximo vídeo vídeo E aí